Olha só a placenta, hoje é dia 31, olha quem tá aqui, quem acaba de nascer, Surreal Aguilar. Por que Surreal? Olha, ele tem 3 horas de vida, agora são 7 horas da manhã. Olha o tamanho desse potro, cara. O potro alazão já nasceu forte, parece que tem uma semana. Uma doce, uma forte, alto, lindo de membros, um filho do imperador, uma água glamourosa. Olha aqui, que potro, Surreal Aguilar.